Gente, acabei de ver um vídeo que eu quero dividir com vocês, porque eu não quero passar raiva sozinho, então vamos passar raiva junto. Acabei de ver um vídeo do Ives Gandra, que é um constitucionalista, um cara do direito das antigas, que tá aí com seus 85 anos e tá cagando regra, falando bobagem sobre a conjuntura, especialmente sobre o que a Constituição diz e não diz sobre o que as Forças Armadas podem fazer. Então, pra vocês entenderem do que eu vou falar, assiste um pedaço do vídeo aí. Creio que essa invasão de competências é extremamente perigosa, porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder, sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o supremo a última instância. Pelos ticos 142, no caso de conflito de poderes, do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz, quem tem que ver a lei e a ordem são as Forças Armadas. Olha gente, é muito difícil sintetizar como esse vídeo tá errado, ele tá errado em várias dimensões. Primeiro que assim, ele é feito em cima de um pressuposto, que ele vai citar um artigo e que ninguém vai ler. Que ninguém vai pegar o Google e botar artigo 142, enter, e pesquisar o que esse artigo diz. Porque esse artigo diz exatamente o contrário do que ele tá dizendo que diz. Não existe essa previsão nem no 142, nem na Constituição inteira. Primeiro é o seguinte, Brasil não tem um poder moderador na Constituição. A gente tinha um poder moderador na época do Império, isso foi extinto. O poder moderador, que ele existia na monarquia, ele foi extinto. Mas hoje em dia as pessoas discutem que existe um poder moderador, que seria a mídia, ou que seria o Ministério Público. Aí tem uma discussão da ciência política que fala sobre o poder moderador. Mas hoje em dia a gente não tem esse lugar do poder moderador por um único motivo. A gente tem um poder tripartite, dividido entre judiciário, executivo e legislativo. E eles três funcionam em forma de pesos e contrapesos, o Checks and Balances. Ou seja, cada poder fiscaliza o outro poder de forma a criar uma harmonia. Isso, sei lá, pode ser explicado se você for pensar num... Qualquer área, qualquer ação, ela tá permeada por isso. Qualquer ação do Estado, né? Isso a gente tá falando do Estado, como o Estado é dividido, né? Qualquer ação do Estado, ele tá permeado por um controle de um poder sobre o outro. Por exemplo, se a gente for pensar num projeto de lei, quem é a função principal de criar uma lei, ou algumas normas, uma lei, na verdade, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a função básica dele. Mas mesmo assim, ele não tem esse poder absoluto. Então, por exemplo, a gente tem o Executivo podendo vetar, né? E a gente também tem o Supremo Tribunal Federal podendo falar que essa medida é inconstitucional, fazer uma DI, né? Então, todo o Estado, ele é regido através desses pesos e contrapesos entre os diversos poderes. Então, não tem um poder moderador que arbitra acima de tudo. Claro que, assim, em várias situações, a última esfera recursal vai ser o STF, porque ele é o poder guardião da Constituição. Então, é assim que a gente tem uma estrutura de divisão do nosso Estado, que, claro, ela é mutável, ela é dinâmica, porque tem um momento que o STF tem um comportamento, o Congresso tem outro, o Executivo tem outro. E a gente tá num momento muito complexo, que é um momento de crise. É uma crise muito tensa entre os poderes. A tese do bolsonarismo, desse neofascismo que a gente tá vendo aí nas ruas e nas redes, que tá compartilhando esse vídeo sem fim, basicamente ele tá dizendo que o Executivo não tá conseguindo exercer suas funções, porque o Legislativo não deixa, e, principalmente, que é o argumento do Ives Gandra, o STF tá extrapolando as suas atribuições. E, pra isso, né, como solução disso, ele evoca o poder moderador que ele tirou dele, né, que é o poder moderador das Forças Armadas. Se você for ler lá o artigo 142, em nenhum momento ele não usa essa palavra ou dá alguma menção que pode ser extrapolada nesse sentido. Então, ele tirou isso, realmente, da cabeça dele, pra fazer a vontade dele, ou do partido dele, ou da ideologia dele. E eu acho que nem é só um desejo ideológico, porque eu acho que desejos ideológicos podem ser muito legítimos. Você tem uma ideologia, um modo de ver o mundo, e aí você quer, realmente, defender isso. Acho que é natural, as pessoas defendem suas ideologias. É até bom que as pessoas tenham e admitam suas ideologias. Mas, na verdade, o que ele quer é fazer um discurso maquiado de constitucional, mesmo negando o que tá dito na Constituição, pra deixar o Bolsonaro feliz. Porque, basicamente, o que ele quer é uma cadeira no STF, né, porque, assim, ele tá quase, ele tá que nem aquela Nisi Yamaguchi, falando, não, eu vou aprovar a cloroquina e tal. Abrindo mão dos conceitos básicos médicos, pra ficar usando argumentos péssimos e nada científicos, ou nada médicos, pra defender o generalizado da cloroquina. Então, assim, ele usou desse altar que botam ele, que, infelizmente, ele não merece, porque ele é esse altar de constitucionalista, pra tentar defender o defensável, né. A gente tem que lembrar que a Constituição de 1988 foi feita exatamente na negação do superpoder militar. porque a gente teve anos de regime militar, um regime fechado, um regime execrável, um regime que tirou direitos individuais, sociais, coletivos, e matou muita gente. E foi um excesso, exatamente, porque tinha um excesso do poder militar. Então, através das armas, porque foi um poder, através das armas, das espadas, que se acabou com a democracia. Então, a Constituição de 1988 foi, na verdade, a Constituição da negação do poder absoluto, ou de um grande poder dos militares. Então, você vê que tem várias medidas nessa Constituição pra limitar, realmente, disciplinar um novo ordenamento jurídico, institucional, que limitasse os poderes dos militares. Um ponto bem objetivo disso é que está lá no artigo 142, que quem exerce essa parte, quem exerce o poder acima das Forças Armadas é um civil, o poder civil eleito de forma civil, que é o poder executivo, então, o presidente da República. Mas, ele, no 142, justamente, está regrando e dizendo exatamente o que se pode fazer. Aí, assim, eles podem ter uma discussão de, ah, mas a ordem, garantia da ordem, é esse poder moderador, né? Porque se eles querem a ordem, né? Eles têm que estar lá ficando assim. Mas, assim, como é que vocês imaginam isso? Um militar, que a gente nem sabe o nome, vai falar, não, 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 não. Aí o STF passou bem, gente. Aí, gente, aí, realmente, está foda. Gente, é óbvio que isso é inaceitável. E é óbvio que ele, Ives Gandra, está pedindo nada mais, nada menos do que um golpe militar. E ele está falando para essa base, né? Essa base que pede uma intervenção militar constitucional, sendo que não existe na Constituição nenhum espaço que você possa defender uma intervenção militar constitucional para fazer sua vontade política, como eles estão defendendo. Exatamente a negação da Constituição. Imagina, tem uma Constituição que é assim, ó, gente, você pode seguir a Constituição, mas se você cansar, tem a opção aqui de você fazer um golpe militar e tal. Então, assim, vocês conseguem imaginar isso acontecendo? Então, assim, leiam a Constituição e você vai ver que a forma que esses golpistas, intervencionistas defendem o golpe militar, né, que eles chamam de intervenção, é uma coisa que não está na Constituição e, na verdade, a Constituição foi um avanço institucional para negar a possibilidade de um golpe militar. A intervenção é sim prevista, como outras maneiras de, por exemplo, estar de sítio para lidar com situações de conflito, de calamidade, etc. Mas, até isso, como estava explicando o Elton Saraiva, citando o... Estou colando aqui. O Gomes Canotilho fala assim, olha, até nessas instituições você tem que envolver os três poderes. Então, o poder militar, né, das forças armadas, não é utilizado para estabelecer a ordem negando um poder, ou botando um outro poder no poder. Não. É simplesmente para restabelecer os três poderes em caso de uma ação muito extrema. por exemplo, em uma guerra, em uma guerra civil. A nossa força militar só serve para uma coisa. Para estabelecer uma ordem dos três poderes. Não é ordem de outra pessoa. Não existe opção. A democracia no Brasil só é exercida através da Constituição por meio dos três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. É importante lembrar, velho, que, assim, isso é uma coisa nova no Brasil. Não que não tivesse conflito entre os poderes. Ter conflito entre os poderes não é uma coisa que faz parte da rotina. Isso, o sistema é feito para que um poder esteja freando o outro. É o que as pessoas falam, geralmente, como as instituições estão funcionando. bem, mas é justo desse conflito que nasceria essa harmonia, o Estado funcionando bem. O problema é que a gente tem um Executivo que está deliberadamente atacando e querendo estar acima de tudo. Claro que, assim, o Executivo tem direito de discordar de uma decisão do Supremo, como está discordando agora da decisão do Alexandre de Moraes de indicar o Ramagem lá, o Puxa Saco lá do Bolsonaro para a PF. Eu acho que é um pleito legítimo desse ser feito, mas existem meios institucionais e nenhum desses meios institucionais inclui as Forças Armadas nem nos sonhos mais delirantes. Então, assim, o Ives Gandra teve que ir fundo, vai nesse LSD para tirar isso da Constituição Federal de 88. Eu acho que para muita gente da minha geração, a gente já vê a política muito separada dos militares, mas se a gente for ver a história do Brasil, as coisas andavam juntas e a Constituição de 88 foi uma Constituição para justamente separar a gente de vez, porque o regime militar foi o ápice em que essa mistura foi negativa. Mas isso é muito mais antigo na história brasileira. Se for ver a relação entre militares e a política, é uma coisa muito, muito antiga. Por exemplo, a nossa República foi instituída por um militar, os primeiros presidentes foram militares. se a gente for ver no século XX, a gente vê vários movimentos e vários momentos que os militares foram centrais na instituição do Estado Novo e etc. Inclusive, o problema principal é que no decorrer do século XX, a gente teve um ascenso no golpismo dos militares. Então, num ponto que eles estavam se organizando justamente para não deixar JK tomar posse. então, esse levante que a gente viu em 1964, o golpe militar contra o comunista Jango, por conta do medo do comunista que a gente está vendo aí de novo, que é o perigo comunista, eles tentaram também placar contra JK, que não é um cara exatamente de esquerda, mas quase não tomou posse por conta de movimentos golpistas. Então, eu acho que a gente não pode negar a importância dos militares para uma nação. Uma nação precisa passar de pé de militares e um corpo militar muito mais estruturado do que o que está aí, porque foram anos de destruição ou de uso instrumental desde a FHC e tal. O fato é que quem mais reconstituiu as Forças Armadas Brasileiras foi o governo Lula. Mas, infelizmente, a gente vê em algumas lideranças uns arrobos golpistas e aí o Bolsonaro está tentando empoderar essa parcela mais golpista. Mas, a partir do momento que um exército atenta contra o seu próprio povo, que é o que Bolsonaro está tentando propalar, como é a palavra que ele gosta de falar, ele está propalando esse levante dos militares contra o povo, a gente tem que denunciar esses militares que estão aí ocupando espaço de poder, são traidores da nação e eles têm que parar agora porque tem que ter um mínimo de respeito à farga. Muito mais, até falei disso mais cedo no Twitter, a principal glória das Forças Armadas brasileiras foi ter derrotado o fascismo na Segunda Guerra Mundial e agora tem esses militares aí que estão no poder no governo Bolsonaro, que nunca fizeram nada por essa nação, fazendo o que? Apoiando os neofascistas no Brasil. Então, se o exército e as Forças Armadas como um todo for fiel à sua história e aos seus heróis, ele tem que lutar contra o fascismo ontem na Segunda Guerra Mundial, mas também hoje nessa ascensão da extrema esquerda no Brasil. É muito interessante que esse... Isso lembra muito a ascensão de Hitler, né? Nessa discussão a gente não tem como não falar da ditadura militar no Brasil e não falar da ascensão de Hitler na Alemanha. A Alemanha vivia uma constituição que foi muito revolucionária para a sua época, que foi a constituição de Weimar, que foi um marco para várias outras constituições que garantia várias coisas, vários avanços, votos das mulheres, entre outras várias coisas, né? Mas, por conta de uma preocupação que se tinha de conseguir fazer a democracia funcionar, essa constituição acabou dando muito poder para o executivo, né? Então, fez com que ele tivesse poder, inclusive, para suspender a ordem democrática, para dissolver o parlamento e para tirar direitos individuais. E foi através dessa constituição que foi comemorada como um marco, inclusive, dos direitos humanos, direitos sociais, direitos civis, pode ser usada para a ascensão de um governo mais execravo da história recente, ou meio recente, que é a história da sessão do nazismo de Hitler. E a principal justificativa que o poder executivo tinha tanto poder era que para reestabelecer a ordem. E é esse poder que Vizgandra e outros malucos, antidemocráticos, estão tentando reivindicar agora. E a gente tem que falar, dar um nome para as coisas que elas são. E Vizgandra está sendo um golpista, nada mais que isso, insuflando as massas. Quem não acompanhou o dia no Twitter, esse tema, teve muitos posts, principalmente da Bia Kicis, que está sempre divulgando fake news nas redes sociais. É referência em fake news, então assim, se eu quero saber que a notícia é mentira, é só ver o que ela está falando, que aí sempre vai ser mentira. E ela está postando isso e várias outras pessoas da base bolsonarista ou aquele site do Olavo de Carvalho estão postando essa repercussão da fala do Vizgandra. Que a gente tem que reagir frontalmente. O Vizgandra que é um cara que está há milhões de anos nesse altar que não pertence a ele, que o filho dele também é cotado para estar no governo Bolsonaro, para ser indicado no STF também. Então, é uma situação que a gente como democrata, não como de esquerda, não como progressista, não como, não velho, é simplesmente como brasileiro que quer que a gente tenha alguma esperança de sair desse fosso que o bolsonarismo, que a ignorância, que o fundamentalismo, que a idolatria ao Bolsonaro está nos enfiando. Então, a esperança só vai sair se a gente conseguir levar isso mais para frente e há o momento agora de defender a democracia acima de tudo. e aí Obrigado.